Fala galera que eu volto com mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, nessa última atualização que saiu, uma das novidades que veio é a reformulação visual de alguns chefes, tá? E segundo o próprio, a Kefi falou que essa reformulação, ela é mais detalhada, deixando o jogo e o chefe mais bonito. E ela falou que isso vai acontecer aos pouquinhos em todo o mapa, né? Não sei se é só em todos os chefes ou se vai ser nos zumbis também, né? Acredito que com o tempo vai mudando. Isso já é coisa comum, não só no Last Day, em qualquer jogo que já tem um tempo aí, sempre tem atualizações frequentes, né? Alguma coisa vai melhorando visualmente, né? E quando a gente pega o jogo hoje, quando ele lançou há sete anos atrás, a gente vê que visualmente mudou demais, né? E daí tá a evolução do jogo, é o normal e o certo a fazer, né? E ela postou um vídeo mostrando as diferenças de alguns chefes que mudaram. E a gente vai ver aqui, né? Primeiro, este camarada, né? Ó pra você ver, galera. Ele mudou, né? A barriga ali tá com mais detalhes, né? O pescoço ali, né? A cor, a calça ali tá um pouco mais com detalhes, né? O que era quadrado, o braço e a perna tá um pouco mais redondo. Então, melhorou bastante aqui o gráfico. Na verdade, eu vou passar aqui todos e a gente vai ver um a um, tá? Ó aqui, ó. É só assim, ó. Deixa eu tirar esse áudio aqui, ó. Ó, esse aqui é o vídeo, né? Ó lá, a bruxa também mudou, né? Ó, tá com mais detalhes ali, né? Ó, esse daí também mudou, né? Tá mais bonito aí, né? Vamos ver, ó. Esse aí também mudou, né? Cadê? Acho que tinha mais um ou esse é o último? Aquele é o último. Então, vamos lá, galera. O que é que mudou aqui, ó? Pode ver que, né? Igual esse que eu falei, ó. A perna aqui, ó. Ela tá mais redonda, né? Tá bem mais bonita. E o braço também, ó. Como que o braço ficou mais de boa. Mais detalhe aqui na barriga. Nas veias e em tudo, ó. Até o jeito do cabelo aqui, ó. Mudou, né? Tá muito mais top, galera. Ó o próximo, ó. O próximo aqui, ó. É a bruxa. Deixa eu ver, ó. A bruxa. A única coisa que eu não curti da bruxa foi a nova cor, né? Uma cor mais verde. Essa cor vermelha eu achei ela muito bonito, né? A gente pega aqui, ó. A gente pega aqui, ó. O cabelo aqui, o olho aqui, ó. O vermelho eu achei muito mais bonito. Mas a gente vê, ó. Detalhes aqui na mão, galera. Que era mais quadrado. Agora tá mais redondo, né? Ou seja, a gente consegue ver mais detalhes aqui da boca, aqui do olho, ó. Se eu rodar aqui, ó. A blusa, como que é? Tava meio apagada. Agora a gente vê que realmente tem uma blusa aqui, né? As pernas também ficaram mais redondas, né? Ó, cara. A cara ficou mais assustadora. Seria mais legal se tivesse vermelho. Igual aqui, ó. Mas fora isso, ó. Tá meio mais top o detalhe do braço, ó. Tem aqui e aqui não tem, né? Então ficou muito mais top, né? Essa aqui também na roupa, ó. A textura aqui, galera. A profundidade aqui. Ficou muito mais top. Muito mais nítido aqui, ó. Mais detalhe aqui nessa blusa. E esse pequenininho aqui também, ó. Olha que diferença, galera. Do rosto dele pro rosto desse. A mão que era mais quadrada. Ó, a perna dela aqui, ó. Ó a perna, galera. Ficou muito mais top, né? Cacetada, galera. Ficou muito mais louco. Esse daqui, ó. Esse daqui também, eu preferia esta cor, tá? Do que essa. Mas a gente pode ver que muito mais detalhe, ó. Nele todinho, ó. Tem até um zip aqui, ó. Nele todinho tem muito mais detalhe. Esse ferro aqui com mais textura. Ó o braço dele. Ficou muito top, galera. Ficou muito top, ó. Ó a cara dele. Aquele tendente aqui era tipo uma mancha, né? Aqui, ó. Aqui, ó. A perna aberta aqui, ó. Ficou muito mais top, galera. Curti essas mudanças. E seguindo com o jogo aqui, galera, né? Eu tenho que achar um lobo alfa. Deixa eu só dar uma corrida aqui. E tem que abrir uma caixa azul, tá? Pra tá fazendo missão do invasor. Então vamos pra ela aí também. Já abri uma caixa azul. Se você não deixa o like ainda, só... Deixa esse like aí, galera. Se inscreva. Compartilha o vídeo com um amigo. Então, galerinha, bora que bora aqui, ó. Ele podia tanto aparecer. Essa aqui é a primeira vez que eu tô indo procurar ele, tá? Neste momento aqui. Ó. Vamos ver se ele aparece. Aqui não. Ó. Já vi que ele não tá aqui, tá? Já vi que ele não tá aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou no outro mapa e vou voltar aqui. Quem sabe ele aparece, né? Então... Cortou? Voltei. Então, galera, voltei, né? Vamos ver aqui. Lobo Alphan, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. E te balear. Te dar uma porrada. Ó. Vamos, 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 vamos. Ó. É ele aqui, galera. É ele aqui. É ele aqui. Ah, maravilha. A segunda vez que eu procuro ele e ele apareceu. Isso é sensacional, tá? Muito da hora, da hora. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vamos... É... Agora aqui, ó. Vamos abrir a caixinha azul. Inclusive, já tô com a carteira aqui, né? Ah... Eu não lembro qual que são as missões que teve. Ah, acho que era criar três cachorros. Eu não sei se era reciclar a arma ou só sei que duas estão prontas. Aí eu tenho que fazer uma roupa militar, que eu faço só chegar lá e fazer. Achar a Lobo Alphan e abrir a caixa azul. Então, galerinha, já completa aqui, ó. A missão pra próxima invasão. Aí, 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 aí. Fica o top, aí, fica o top. Né? Ó. Beleza. Vamos aqui, ó. Vamos abrir, ó. Ó, ó, ó. Aí. Recolhe os ídios aqui, ó. Deixa eu só colocar isso assim, ó. Beleza. E o que que eu vou fazer, galera? Eu tava até esquecendo, tá? Eu vou lá na bruxa. Será que a bruxa já dá pra ver? Ela é visualmente mudada? Vamos ver lá se ela já tá mudada lá. O que que aconteceu? Se ela tá realmente mais verde ali, né? Se jogando aqui. Que a gente consegue ver a diferença? Ó. Aí, ó. Se eu precisar dessa caixa aí, ó. Não tá aparecendo. Ah, eu já matei a bruxa. Nossa, eu nem prestei atenção, viu? Se ela tinha mudado. Nem prestei atenção. Mas vamos lá. Vamos ver se ela caída no rio aqui dá pra me ver, hein? Vamos partir aqui pra bruxa. Ahn... Cadê? Ela tá caída aqui, ó. É... Ela caída aqui não dá pra me notar, galera. Parece que ela tá até desfigurada, ó. Não dá pra notar, mas... É... O braço aqui parece que tá mais bonito mesmo do que era antes, tá? Agora tem que esperar reiniciar aí pra gente ver como que a bruxa tava, galera. Mas comenta aí o que você achou. Eu vou ficando aqui. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Eu te vejo no próximo vídeo. Pera aí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca! Então pera aí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, Kaoi é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, pera aí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então baixe na descrição. E aí Obrigado.